Ui, o pau do caramba, a madeira. Não, a corda não é, isso aí foi, essa corda, sabe o que foi? Foi um grupo de jovens que eu tinha e eu fiz uma... Muito boa, hein, minha filha, tão boa. Fiquenique pra eles, aí passaram o dia se balançando nessa. Chegou a Laurinha, a Laurinha que não veio, balança. Minha neta.